Que susto, Arturo! Eu vim acender alguma luz aqui! Que susto, medo! Que que vocês viram? Quem viu o que? Eu não sei! Eu vi uma sombra! Eu vi uma pessoa! Uma pessoa! Eu quando cheguei aqui, ó! Ó, 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 ó! Uma sombra! Cabelo, não tem nada! Não, não, olha aqui da luz! Agora eu ouvi o barulho! Gente, vocês querem ir lá? Eu quero, eu quero, eu quero! Quer ir? Quero! Vocês tem certeza? Sim, tem alguém lá! Cês tão ouvindo lá em cima? Pera aí, cês tão ouvindo lá em cima? Pera aí, cês tão ouvindo lá em cima? Pera aí, cês tão ouvindo lá em cima? Quem viu? Mano, é sério, cês tão zoando. Fala a verdade! Não, essa casa dá muito medo de noite. Mas eu não sei se eu tô com medo dessa casa, tô com medo da casa do vizinho. Eu tô com medo desse levador, né? Eu vi alguém aí dentro! Mano, eu vou chamar o elevador, gente, tá uma barulhinha, ai caraca, olha lá uma luz, uma luz é uma sombra Eu vou chamar esse elevador, vamos ver se... Quando eu vim nele o elevador, talvez essa é uma impressão nossa, não, 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 três pessoas viram Olha lá, o cabelo, o cabelo, gente, o que é isso? Uma máscara, que orgulho, fica comigo, eu tenho medo Tem uma máscara aqui, meu, tem alguém ali em cima da escada Mano, vocês tão zoando, tão zoando Cadê a máscara? Mano Só que agora, por que que... Fez barulho lá em cima Fecha, fecha lá, fecha lá, fecha lá, pelo menos a gente tá junto Pelo menos a gente, não, mas é o... Mano, não é ninguém de mal, mano, você é louco, deve ser alguém... Ah, não é ninguém de mal? Fecha, 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 como que tava, como que tem gente, como que tem gente lá em cima... Gente, apagou tudo, apagou tudo, apagou tudo Escuta, é que o elevador dá acesso pra baixo da garagem, a garagem é aberta pra casa do lado Não sabe ali, mas aí... Caiu toda a chave Ai, que ótimo! Passou gente ali Ah, onde? Gente, é sério Cadê o elevador? O elevador tá subindo sozinho Tá sério, olha... Gente, mas ligaram a luz lá em cima Tá bacendo essa luz Oh, olha aqui, desligaram a chave, ó Oh! Ai! Ai! Ligaram Ah, tá zoando Eu tô zoando com a gente, João Mano, olha esse luz que tá balançando Gente, é sério Oh, vamos embora, vamos embora, vamos embora Tu quer ir embora da minha casa Calma aí, porque que a luz daqui desligou e aquela lá não? Da chave daqui Da chave... Mas a chave é de baixo Sim Cadê, cadê? Tenta acender, tenta acender Ai, 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 meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Apagou ali, apagou ali Gente, eu tô aqui perto de mim Gente, é sério, vamos encostar na parede e ficar perto aqui, não é que eu tô com medo Não, não vai ficar na minha janela ali Ai, caraca, meu Deus do céu Ele tá dormindo de novo Gente, agora eu tô ficando preocupado de verdade Cadê o raio? Gente, cadê o Adamécio? Cadê o Adamécio? Cadê o Adamécio? Cadê o Adamécio? Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Cadê? Correu Ai, mas tá aí embaixo Vem, Maria Vem, Maria Vem, Maria Sobe, alguém Só tá o Thor aqui Ai, o cachorro Mano, vocês tão ouvindo? O elevador Mano, tá sumindo gente? Cada hora soma uma pessoa Cada hora soma uma pessoa Cada hora soma uma pessoa Não, 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 não Escuta, o elevador tá lá no fundo Gente, gente, gente Amigo, por favor Eu tô me sentindo malvado Vamos ir no banheiro Ah, Deus, tô com medo Vai indo, vai indo, vai indo Você é grande Ai Puxa Puxa Desse armário Ninguém tá me... Ele vai vir de novo, irmão Ai, tá subindo, vamos descer Eu vou embora daqui Eu também Eu tô... Gente, mas cada hora some uma pessoa Não, tá subindo, tá subindo Não, tá subindo Não, tá subindo Não, tá subindo Não, tá subindo Ô, a porta foi aqui Meu Deus É a Belly? 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 Gente, para a hora de brincar Que a gente vai brincando, juro Belly? Gente, por favor Mano Belly? Belly? Mano, eu vou descer, eu vou descer Ai meu Deus Belly? Belly? Aqui tá com luz? Não Mano, tá sem luz, ó Belly? Belly? Ó Ó Pra vocês verem que não é zoeira Belly? Ó Ó Ó Tá tudo sem luz Vocês ouviram? Gente, mas ouviu barulho Belly? Mano, agora só tá nós quatro aqui também Belly? 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 Mano, tão zoando muito, mano Não, mas quem tá zoando? Vem Ade, fica com nós Fica com nós Belly? Belly? Um braço Como é ser um braço? Um braço Que que é isso? Rada? Rada, cê tá zoando Galera Rada 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 Rada, é sério, fala sério, fala sério Gente, o Rada Gente, tenta acender alguma luz, mano Ou Gente Rada, é sério Ou Alguém vinha com ambulância Sério Tem ele Rada Será que ele caiu? Rada Rada, fala a verdade, cê tá zoando Rada Chama o Arthur lá em cima Ele não tá lá em cima Ele não tá lá em cima Ah, não é possível Arthur Arthur Desce aqui Desce o começo Rada Mano, tá aqui embaixo Rada, fala... Gente, o Rada tá desvaiado na espada Será que a gente ouviu? Mano, ele tá zoando Ele tá zoando Rada, sério Mano, tava fazendo barulho aqui agora Como tá fazendo barulho em cima também Rada, tu bateu a cabeça Não zoa Ele tá brincando, ele tá zoando Fala a verdade, ele tá zoando Não brinca, sério Rada Acendi, acendi Aqui tem luz Aqui tem luz Rada, fala sério Moro Ai Mano, tão de... Rada, para... Rada tá de brincadeira, mano Ele tá zoando, tenho certeza Levanta Rada Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Maria, vem pra cá, Maria Gente, vem pra cá Maria Desce Não deixa a Maria sozinha Maria Desce, Maria Não fica sozinha não, meu Tá em cima Vem pra cá Fica aqui embaixo, você Vem, vem O elevador desce Mano, eu vou vir aqui na garagem O que que tá fazendo vários barulhos? O elevador desce mesmo Mas o elevador desce aonde? Aqui na garagem Gente, o elevador desce Vamos pôr ele no lugar Levar pro final Mano, eu acho que o rada... Ai que susto, essa luz acendeu sozinha Gente, eu acho que o rada tá de brincadeira com a gente Não é possível Senão eu acho que o Arthur ia tá mais preocupado, sabe? Mas também não sei Olha essa casa aqui, ó É uma casa total mal assombrada Eu vou ver se eu consigo dar a volta E entender quem que tá fazendo esse barulho, mano Mas eu tô sozinho Maria Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Relaxa Mas eu acho que ele tá de brincadeira, mano Não, mas... Por conta da máscara, gente Quando eu vi a máscara subindo Eu falei, mano É alguém que tá querendo zoar a gente E o rado ali eu tô achando que tá de brincadeira Ele não passa mexendo Ele não passa mexendo Ele não passa mexendo Ele tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Levanta o hospital, não sei Cadê? Tô te falando Tô falando Tô falando Ai é brincadeira, né? Tô falando Gente Maria, não fica sozinha Vem pra cá, Maria Não fica sozinha, vem pra cá Vem pra cá Como não? Tem o pessoal Quem tá em cima? Não sei, tá... Acho que a... A Nina Vamos subir? Vamos subir? O elevador tá subindo sozinho Olha isso Ó, pra vocês verem que eu não apertei em nada Comecei a subir Ade, fica junto com a Maria, mano A Maria tá ficando muito sozinha E aqui nesse andar no térreo, gente Ai! Cês viram a Rada? Não A gente se trancou aqui pra se esconder e... Quando a gente vai sair, não tinha chave O Rada teve uma hora que ele ficou deitado na... Eu vi No chão da escada E daí ele sumiu? E sumiu Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Mano, a Maria sumiu Tô preocupado com a Maria Cês vão ficar aqui? Não sei Não sei, mano Sei, teve uma hora que a luz da piscina começou a piscar pra caramba Eu vi, mano A gente ficou com medo de sair por aqui Mano, eu vou sair por aqui mesmo assim Pega aqui, adê a câmera Cadê você? A Maria tá lá embaixo A Maria tá lá embaixo Corre, corre Cadê a Maria? Mano, tem ninguém Tem ninguém no elevador Maria Ai, mano, apagaram de novo a luz Acende, acende Mano, esse aí é alguém zoando Não é possível Esse aí é alguém zoando Esse aí é alguém zoando Não é possível Sabe que eu tô com medo real? De tá acontecendo algumas coisas Ó lá, ele tá desligando a luz da casa inteira De tá acontecendo algumas coisas, de verdade E a galera tá zoando Só de... Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Gente Tem alguém da casa? É o Gu É o Gu Gu Gustavo Gustavo Gu Acende a luz, acende a luz Abre, abre a porta, abre Gu O que é isso? Gustavo? Ai, tô com medo Ele tá zoando Abre